Fala galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Você que não é inscrito, já se inscreve aí e já deixa aquele like aí pra ajudar o canal, beleza? Então o negócio é o seguinte, cara. Qual os utensílios aí é necessário para que você possa montar um delivery aí com pouco dinheiro? Então o tema do vídeo hoje é isso aí, beleza? Então o negócio é o seguinte, sem enrolação, bora pro conteúdo. O negócio é o seguinte, se você quer montar aí um delivery de hambúrguer aí com pouco dinheiro, o primeiro equipamento, cara, que não pode faltar, se for um delivery de hambúrguer, é a chapa. É o mais importante. Sem ela dificilmente você vai conseguir trabalhar com seu delivery, colocar ele pra funcionar. Então o negócio é o seguinte, se você for comprar uma chapa, cara, opte comprar a chapa pequena. Por que chapa pequena? Nessa medida aqui, 70, 80, por 40, por 50. Porque ela é mais em conta, uma chapa dessa aqui, grande, ela tá 2 mil reais. Então é um investimento muito alto. Então se você quer começar aí com pouco dinheiro, não tem dinheiro pra investir, mas quer empreender, quer começar o seu negócio, começa comprando uma chapa menor pra você economizar mais dinheiro, de 70 centímetros por 80, porque foi o que eu fiz. Eu comprei minha chapa por 300 reais. Ela era 80 centímetros por 40. Então eu paguei 300 reais nela e economizei o dinheiro. Se eu fosse comprar uma chapa de 2 mil, cara, eu não tinha dinheiro pra comprar. Era bom sim, mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Optei em comprar a chapa pequena, de 80 por 40. Outra coisa aqui, que não pode faltar aí no delivery de hambúrguer. Espátula, tá vendo? Espátula. Espátula que é barata, você paga aí 12 reais de cada. Eu paguei 12, tá no máximo estourando 20, 15 reais. Não vai passar disso. Não passa não. Outra coisa aqui também, bolsa pra entrega, mochila, berg. Aí não sei como é que fala aí na sua cidade. Essa aqui eu mandei fazer. Eu paguei 80 reais só na capa. Eu achei barato, mas foi bem antes da pandemia, tem tempo. Essa bolsa ela tá cara, ela tá 200 reais. Eu apressei no Mercado Livre, ela tá cara. E esse material, cara, é um material bom. Eu mandei fazer com material bom. Ó, um material super bom, cara. Super bom. E tem muito tempo que eu tenho essa bolsa, ó. As outras eu tava comprando com 3 meses. Tava estragando, cara. Tava estragando tudo. O zip aqui estragava. Isso aqui abria tudo, ó. Isso aqui abria tudo. Aí eu mandei fazer com material reforçado. Cara, ficou show de bola. Outra coisa, cara. Botija também não pode faltar no seu delivery. É a botija de gás. Se você não tem aí condição de comprar uma botija, pode usar aí a botija da sua residência, da sua casa. Pode usar ela mesmo, não tem problema. Porque foi o que eu fiz quando eu dei início ao meu delivery. Outra coisa também. É geladeira, freezer. Se você não tiver condição de comprar um freezer, de comprar uma geladeira. O que você pode tá fazendo? Pode tá pegando a sua geladeira da sua residência. Foi o que eu fiz. Essa geladeira lá de casa. Eu trouxe pra cá. Então, tô trabalhando. Só não monta o negócio, cara. Quem não quer? Quem não quer? Exaustou? Cara, não. Exaustou agora não. Se você tá começando um delivery, isso aqui agora não. Não compra exaustar agora. Pega a sua chapa aqui. O que é que você faz? Coloca a porta de uma janela pra gordura do bacon ir lá pra fora. Coloca perto da janela. Não precisa tá comprando coifa. Porque isso aqui tá caro. Inox tá caro demais, cara. Uma coifa dessa, pequena, desse tamanho aí, essa aqui é um metro. Essa aqui é um metro. Ela vai ficar aí, cara, uns R$2,500 pra você. Então, pra você que tá começando com pouco dinheiro, agora não. Porque esse canal aqui, ele é voltado pra isso, tá entendendo? Ele é voltado pra gente aí que tem pouco dinheiro aí pra invertir. É pra pouca pessoa, pras pessoas que tem pouco dinheiro pra invertir. Não é pra aquelas pessoas que já tem o dinheiro todo pra começar. É pra pessoas que tem pouco dinheiro, beleza? Então, se você quer parar de ser humilhado pros outros, quer parar de deixar os outros te jogar pra baixo, se você tá cansado de ser humilhado, cansado de ser escurraçado, cansado de ganhar um salário mínimo, cara, comece montando o seu negócio com pouco dinheiro. Você vê aí os utensílios, é muito simples, cara. Só não monta um negócio, quem não quer, esse vídeo aqui é pra te motivar a você aí que tá cansado de não ser valorizado, ser desvalorizado, ser humilhado por terceiros. Cara, chega, chega, faz igual eu. Começa com o que você pode, com o que você tem hoje. Vai fazendo, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo as portas. Deixa as pessoas rirem de você, pô. Deixa as pessoas debochar. Mas Deus sabe, Deus sabe, Deus tem um plano na sua vida. Tá entendendo? Não deixa as pessoas de jogar pra baixo, vai em frente, mesmo que estão rindo, mesmo que estão debochando. Você sabe o que você passou. Você sabe que você é uma pessoa de valor, que você merece muito mais. Então, não espere você ter milhões na conta, milhares, milhões, pra você começar um negócio, não. Comece hoje, do jeito que você pode, como você pode, põe a mão de alcance. Não vai querer se exaltar demais e começar um negócio daquele jeito que você viu lá no centro, aquela hamburgueria top. Comece aí do jeito que você pode mesmo, beleza? E Deus vai abrindo as portas. Então, o negócio é o seguinte, o vídeo é esse aí, os utensílios que você viu, é muito simples. Chapa, espátula, bolsa, botija, na geladeira da sua casa e pronto. Você já tem um delírio montado em casa. É só começar a trabalhar e ganhar dinheiro, beleza? Então, o vídeo é esse aí. Tamo junto. Você que não é inscrito, já se inscreve. Deixa o like aí, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.